Fala, galera! Beleza? Que tal você ganhar um presentão neste Natal? Como já fiz sorteios de vários cursos de capacitação no Instagram, chegou a hora de presentear os inscritos do meu canal do YouTube. Vamos começar sorteando a terceira edição do excelente livro Enfermagem Ligações Nanda Noc e Nick Condições Clínicas, Suporte ao Raciocínio e Assistência de Qualidade, da editora EUCVE. O sorteio acontecerá no dia 24 de dezembro de 2019, véspera de Natal. Para concorrer, é muito simples e fácil. Basta você ser inscrito no meu canal do YouTube, Enfermeiro Marcelo Santos, deixar um comentário no vídeo Eu Quero Ganhar Este Livro e curtir o vídeo. Simples assim. É importante lembrar que o sorteio é exclusivo para os inscritos no meu canal do YouTube. Então, se você não é inscrito, vai lá e se inscreva. Curta e comente no vídeo, além de compartilhar em suas redes sociais. Te desejo toda a sorte do mundo, um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!